A movimentação no complexo cultural do Porto Seco na Zona Norte ainda é reduzida, bem diferente do que deve acontecer nas próximas semanas. O espaço, conhecido pela alegria do carnaval, está para se tornar um ponto de referência de solidariedade. O governo do estado anunciou o Porto Seco como um dos lugares onde serão construídos centros humanitários de acolhimento. No projeto estão previstos alojamentos com maior privacidade, cozinhas e lavanderias comunitárias, atendimento médico e espaços para recriação tanto de crianças quanto de animais de estimação. Em Porto Alegre, eles também serão construídos no centro de eventos Ervino Besson, na Zona Sul, e no centro Vida Humanístico, na Zona Norte. Já em Canoas, foram escolhidos o Centro Olímpico e um ponto próximo à refinaria Alberto Pasqualini. Os critérios serão definidos pelas prefeituras de Porto Alegre e de Canoas. Certamente, vamos ter que considerar a faixa de renda, as pessoas mais pobres, e também a questão da impossibilidade de voltar às suas casas, pela destruição das suas casas em virtude das enchentes, bem como também pessoas que estão em abrigos para que as pessoas saiam dali, vão e se dirijam, fiquem em local mais adequado para uma estadia de algumas semanas ou talvez até meses. A expectativa é de que 1.700 pessoas que hoje estão em abrigos sejam acolhidas em Canoas e cerca de 2.000 na capital. Mas para que os planos se tornem realidade no Porto Seco, vai ser necessário um grande trabalho de limpeza no terreno ao lado, que está recebendo entulhos da enchente. O local foi escolhido como um bota-espera provisório pelo DMLU, por questões logísticas. Este ponto lá do São Bódromo, ele foi destacado porque também ele é mais próximo de Gravataí, que é onde nós temos o aterro São Judas Tadeu, na cidade de Gravataí. Então, são menos de 30 quilômetros dali até Gravataí. Então, para dar mais agilidade a esse processo, a gente destacou aquela área como um bota-espera provisório e que agora, a partir deste momento, nós já estamos fazendo a limpeza e levando toneladas de resíduos até Gravataí. A instalação das estruturas dos centros provisórios para desabrigados será custeada pela Fecomércio, que representa as empresas de bens, serviços e turismo no Rio Grande do Sul. Se essa semana nós tivermos a finalização da contratação pela Fecomércio, da contratação em diante, em torno de 20 dias é o prazo que se espera que as estruturas já estejam montadas ou praticamente prontas, a fim da gente poder começar a organizar as pessoas naquele local que tiverem necessidade, para tanto, de estarem alocadas provisoriamente nesses centros.